Sejam bem-vindos todos, eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Betten fará os comentários. Silvio Luiz, assim como quando a gente se encontra, não tem a dúvida, quando essas duas equipes... Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. E jogam hoje Flamengo e Botafogo. Bom passe, abriu o jogo pela lateral. E do Flamengo! Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atalho do outro. Gulho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. E se não, a gente vai dar um erro para o Flamengo. Obrigado, essa é a pena. A moçada entrou por tudo, já estão dois gols na frente. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting, mais conhecido como Camelos Alvento, sobre esse gol. O que você achou? É uma coisa que eu tenho em comum com os zagueiros do time. Ficamos todos assistindo ao adversário fazer um gol. Como é ruim essa defesa, hein? Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Na hora é só ficar esperto. Esse gol aí, onde é que ele vai parar? Foi dele! Veio as barbas no profeta, está todo mundo correndo em dobro. Olha como o gol está saindo. Isso, vamos aplaudir de pé esse gol lindo, 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 lindo. Pode ver um milhão de vezes. Que golaço, que jogada individual fantástica. Por favor, mais atenção. Obrigado.